Bom dia, Maringá. Agora, 9 horas da manhã, chega aqui o candidato Homero Marquesi para votar no colégio Regina Mundi. A gente vai acompanhar o senhor votando e no final a gente faz uma pergunta, pode ser? Pode sim, vamos lá. Homero acompanhado da esposa, do filho, é o primeiro candidato que o fato Maringá está acompanhando nessas eleições 2020. Homero é um dos 13 candidatos à prefeitura de Maringá. Vamos acompanhar. Esse é um dos 13? E se você parar para ir inscriver em Beta? Não agora mesmo?